Análise da final da Champions League. Assista após a vinheta. Gol de cabeça para quem pensa o futebol com inteligência. PSG e Bayern fazem no domingo não só um jogo pelo título da Champions, mas um jogo pela coroação de uma temporada perfeita. Ambos ganharam seus campeonatos nacionais e ambos ganharam a Copa de seus países. O Bayern chega como favorito, como muito favorito. O Bayern não perde desde dezembro. O time de Hans Flick tem uma média de 4,2 por jogo nessa Champions e venceu todos os seus oponentes. O Bayern simplesmente sufoca os seus adversários, joga com linhas muito altas e uma intensidade impressionante. Na primeira fase chegou a meter 7x2 no Tottenham. Nas oitavas foram o que vocês viram. Ele atropelou o Chelsea, um placar agregado de 7x1. Nas quartas de final, um arrasador 8x2 no Barcelona, que assustou o planeta. E na semifinal, um jogo mais difícil, mais duro, mais apertado. 3x0 no Leão. Lewandowski, artilheiro de tudo, já que ele foi artilheiro da Copa da Alemanha, foi artilheiro do campeonato alemão, já tem 15 gols na Champions e com apenas mais dois gols, ele iguala Cristiano Ronaldo, que é o maior goleador em uma única edição, com 17. Só lembrando que pelo formato deste ano, o Lewandowski teve dois jogos a menos. Lewandowski é candidatíssimo a ser o The Best da FIFA. Gnabry vem ajudando muito o time, vem ajudando muito o Lewandowski, sempre foi uma eterna promessa. E agora, aos 25 anos, ele mostra um futebol que sempre se esperou dele. Foi fundamental na semifinal e está jogando muita bola, muita. E a coletividade do time de Munique é impressionante. Parece que todos os jogadores jogam bem todas as partidas, mesmo que tenham que fazer funções diferentes. Gimes, que ora é lateral direito, ora joga na frente, Alaba sempre foi lateral esquerda a vida toda, mas agora está bem na zaga. Enfim, os caras são múltiplas funções. Alfonso Davis, contratado como atacante, virou um excelente lateral esquerdo. Já falei em outros vídeos, Alfonso Davis já é, com 19 anos, o maior jogador da história do futebol do Canadá. Bayern joga a sua 11ª final de Champions League e tenta o seu 6º título. Ele se igualará ao Liverpool e ficará apenas atrás de Milan, com 7, Real Madrid com 13. O PSG chega à final. Finalmente, o projeto que começou com o dinheiro do Qatar em 2012, agora atinge o seu ápice. Há 25 anos atrás, ele tinha sido semifinalista. Pode ser o 5º título da temporada, já que ele ganhou o Campeonato Francês, ganhou a Copa da Liga, ganhou a Copa Francesa e ganhou a Supercopa da França. Na primeira fase da Champions, ele se classificou com autoridade, chegando a colocar um 3x0 no Real Madrid, sendo o primeiro do grupo com folga. Nas oitavas, uma reversão de um placar diverso com o show de Neymar. Nas quartas, jogou muito desfalcado e conseguiu uma vitória espetacular nos minutos finais em cima da Atalanta. Nas semis, eliminou o Red Bull Leipzig, na verdade, RB Leipzig, né? A Red Bull ainda não tem o domínio no nome, na Alemanha é diferente. Passou com facilidade, já com a volta de Maria Mbappé, e o nosso menino Ney, agora adulto Ney, ficou menos sobrecarregado. Muito provavelmente, Neymar deve jogar como um falso 9, alimentando os colegas. E Keylor Navas deve voltar ao time. Estarão frente a frente os times que têm as duas maiores médias de gols da Europa. Em primeiro lugar, o Bayern e em segundo, o PSG, com certeza, deverá ser um jogo de muitos, de muitos gols. E para finalizar, a gente tem aí como pano de fundo a escolha do The Best. Na minha humilde opinião, é pessoal, o The Best esse ano tinha que ser o Lewandowski, mas infelizmente, quem ganha a Champions leva o The Best. Sempre foi assim com o Cristiano Ronaldo, né? Mesmo em anos que ele não foi tão bem, que tinham outros jogadores se destacando, ele ganhou a Champions, ganhou o The Best. Então, essa briga Neymar e Lewandowski também será muito interessante. Fizemos hoje uma live só de Champions. Olhem aqui nos vídeos do canal, vou colocar como sugestão no final, junto com a vinheta. Também colocarei outros vídeos do canal, assista a mais um. Você vai gostar, você vai querer ser um inscrito. Gol de cabeça para quem pensa futebol com inteligência. Inteligência.